Porque o que está acontecendo é que o sistema de saúde do Brasil, o SUS, está, não é na UTI, não, está falido. Só falta ser enterrado. Eu quero aqui, inclusive, ressaltar uma matéria que não vou ler, mas vou pedir que conjo como parte integrante do meu pronunciamento, uma matéria publicada na Folha de São Paulo no dia 17 de janeiro, que diz 10 desvios na Funasa, desvios na Funasa chegam a 500 milhões. Sabe quem diz? A CGU, a Controlaria Geral da União. Ora, um órgão que, inclusive, existem críticas a respeito da forma como fiscaliza. É ela que diz. Meio bilhão de reais constatados nos últimos quatro anos. Apenas uma análise dos últimos quatro anos. Então, se a presidente quer, de fato, mudar a saúde, ela precisa. Primeiro, realmente cumprir essa parte aqui no que tem a saúde. O uso do dinheiro do contribuinte, rigor no uso do dinheiro do contribuinte. Eu já fiz aqui várias denúncias, mas quero adentrar o pronunciamento que eu tive o cuidado de escrever para que não ficasse. E quero ressaltar que, inclusive, esse pronunciamento contou com a colaboração dos consultores legislativos dessa casa, justamente para que não fique apenas, vamos dizer assim, no meu sentimento de médico, de uma pessoa comprometida com a saúde, que, aliás, eu acho que todo cidadão, independente de ser médico, tem esse compromisso. Eu quero dizer que, aproveitando o início das atividades, quero chamar a atenção dos colegas dessa casa por algumas pendências que temos em relação ao tema da saúde no nosso país. No final do ano passado, aconteceu a mobilização nacional pela valorização do médico e da assistência em saúde no Brasil. Tratou-se de um esforço dos médicos no sentido de divulgar documento discutido durante o 12º Encontro Nacional das Entidades Médicas, que contém importantes reivindicações desses profissionais. Esse documento chegou ao Congresso e ao Ministério da Saúde, subscrito pelas entidades médicas nacionais, a Associação Médica Brasileira, AMB, Conselho Federal de Medicina, o CFM e a Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. Lógico, ouvidas as suas entidades regionais em cada estado. Preocupa aos profissionais a decadência da qualidade do atendimento à população brasileira, parte mais visível da situação precária pela qual está passando o setor. O reflexo direto disso é a perda do respeito das profissões ligadas à saúde. Porque o paciente, quando ele não é atendido, qual é a imagem que fica na cabeça dele? É que o médico não atendeu. É que o enfermeiro atendeu mal. Porque ele não lembra na hora que o governo, que é o responsável pelo financiamento do Sistema Único de Saúde, portanto do centro de saúde, do posto de saúde, do hospital, é que deixa essa situação lamentável de falta de médicos, falta de profissionais de saúde de um modo geral, falta de equipamentos, falta de medicamentos, sucateamento total das instituições públicas de assistência.